Olá, eu sou o Jota Marinsek contando tudo sobre a cidade de El Calafate, na Patagônia Argentina. El Calafate está situada à beira do lago chamado Lago Argentino. Em El Calafate chegam os voos que vêm de Buenos Aires ou de Ushuaia. A cidade, ela conta com inúmeros bares, restaurantes, lojas e é muito agradável para você passar uma tarde passeando por ali. Você pode caminhar pela Horda do Lago também. E a partir dessa cidade, você faz passeios variados no entorno. Como por exemplo, o Perito Moreno, que fica já no Parque Nacional Los Glaciares, a 80 km de distância aproximadamente. É também de El Calafate que saem os passeios para El Chauten, que é a pequena cidade, bem nos pés do Parque Nacional Los Glaciares. Possibilita muitos outros passeios que nós veremos em outros vídeos. É isso aí, Venturas Viagens contando tudo sobre a cidade de El Calafate, na Patagônia Argentina. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri